Eu fiquei curiosa, interessante deve ser, vamos ver aqui ó, de esquizofrênica a médium, interessante, vamos ver. Olá Ana, tudo bem? Meu nome é fulana, mas me chame como quiser, fulana é claro. Vou contar minha história pra você depois de muito, muito pensar, afinal abrir a nossa vida, mesmo que no anonimato, é muito complicado, afinal daremos nossa cara a tapa, né? Primeira parte, todos os nomes estão trocados, lembrando aqui. Eu tenho 35 anos, nasci em Recife, mas atualmente moro em outro lugar. Vim de uma família muito pobre, de 10 irmãos, 8 mulheres e 2 homens, sou a mais nova de todos. Como disse, vim de uma família extremamente pobre, morava numa casa de barro, onde só tinha sala e cozinha. O banheiro era do lado de fora. Fui criada pelos meus irmãos, os quais são meus pilares, e agradeço ao universo por ter nascido nessa família. Minha mãe sempre trabalhou muito, voltava pra casa de sábado e domingo, acho que ela voltava pra casa só no sábado e no domingo, pois era casa de família, eu acho que ela trabalhava a semana inteira na casa de uma família e só ia no sábado e domingo pra casa deles. Eu fui uma criança muito sensível, eu era muito apegada à minha mãe, eu mamei até os 6 anos de idade. Era maravilhoso! Minha mãe era muito devota de Nossa Senhora, mas os meus irmãos, eu acho, mas os meus irmãos e eu, acredito, nunca demos atenção de fato quando o assunto era religião. Rezava o Pai Nosso, Ave Maria, mas só pela força do hábito mesmo. Eu ia pra igreja é pra comer bolo mesmo, pois nunca tinha essa iguaria na minha casa. Então eu ia pra escola dominical, pro catecismo, qualquer coisa que desse alguma guloseima. Embora tivesse acesso à igreja, eu não acreditava em Deus. Eu nunca sentia isso que as pessoas sentem ou sentiam, né? Não sei se porque eu tinha 6 ou 7 anos, mas eu achava que Deus era uma invenção das pessoas e que diabo era coisa criada pra assustar criança. Igual o homem do saco, a loira do banheiro, mas de qualquer forma eu não queria pagar pra ver, né? Segunda parte aqui da história, então. Minha primeira visão. Eu tinha uns 8 anos e lembro que era dia de finados. Minha mãe, ou manhinha, como um bom nordestino chama, estava rezando na cozinha e eu deitada no sofá, que também servia de cama. Ficava no corredor e de repente, do nada, eu vi uma mão, muito negra, que ultrapassou a parede de barro sem fazer nenhum buraco na parede. E puxou o meu cabelo, mas puxou com muita força, tanta força que a minha cabeça foi pra trás e eu comecei a gritar. Eu gritei tanto, mas tanto, que a minha mãe correu. Quando ela chegou, aquela mão simplesmente sumiu, sumiu do nada. E mãinha sentou e me ouviu. Ela não disse que eu estava mentindo. Também não achou que estivesse falando a verdade. Ela me ouviu, mas não deu bola, entende? Bom, passou algum tempo e minha mãe fez uma promessa a Cosme e Damião. E Ana, eu lembro como se fosse hoje. Ela prometeu dar doces e balas no dia 22 de setembro, se a graça fosse alcançada. Ela teve a graça alcançada. Porém, a patroa dela atrasou o salário e chegou... E o salário... Ah tá, a patroa atrasou o salário e aí chegou dia 21, né? Ela prometeu que dia 22 ela entregaria os doces. Aí chegou dia 21 e ela não tinha comprado nada. No dia 22 de setembro, o dia de pagar a dívida, a promessa que ela havia feito, Mãe estava trabalhando e minha irmã estava cuidando da gente. Nessa época, éramos quatro crianças e a minha irmã de 19 anos... E acho que é a minha irmã mais velha que tinha 19 anos, não sei. Os demais já tinham saído de casa... Ah, não é a mais velha então... Bom, não sei. Não entendi aqui. Acho que nessa época éramos quatro crianças e minha irmã com 19 anos. Os outros irmãos já tinham saído de casa procurar uma vida melhor para eles. Eu pedi para ir ao banheiro, que ficava fora da casa, por volta das 9 horas da noite. A porta da cozinha dava de frente para a porta desse banheiro. E Ana, no momento que ela abriu a porta, eu vi uma luz muito forte dentro do nosso banheiro, que nem energia elétrica tinha. E começou a sair de dentro dele muitas crianças, muitas mesmo. E não parava de sair criança de dentro do banheirinho, é isso? Todas em silêncio. E no final saiu uma mulher com uma panela enorme na cabeça. E todos sumiram. Quando chegou na rua, eu apontava dizendo para ela, para minha irmã, para ela olhar, para ela ver, né? E ela dizia que não estava vendo nada. Meus irmãos também não viram nada. Quando gritei, vieram todos. Mas só eu via aquelas pessoas. E foi aí que começou. Meus irmãos começaram a ficar com medo de mim. E eu não os culpo, pois todos éramos crianças, né? E de alguma forma, hoje eu tenho certeza que a entidade veio cobrar a promessa da minha mãe. Quando minha mãe chegou do trabalho, ela me levou numa amiga evangélica. E esta pediu para fazer uma oração na minha cabeça. E digo que essa foi a pior decisão da minha mãe. Pois no momento que ela foi orar, eu vi um homem atrás dela. Ele era muito escuro, Ana. E eu comecei a tremer. Vocês podem achar que eu estava com medo, mas eu não estava com medo. Eu estava bem calma. Logo, não foi ilusão da minha cabeça. Quando eu voltei para casa, eu voltei me sentindo muito mal. Nesse tempo, ganhamos uma cama doada pela igreja. Ficou bem apertado, mas coube na minha casa. Na primeira noite que eu fui dormir nessa cama, a cama começou a tremer. Como se alguém quisesse que eu saísse de lá. Ao abrir os olhos, eu vi uma mulher bem nos pés da cama. Ela era muito branca e usava uma roupa estranha. Mas eu vi, eu vi bem o rosto e a roupa dela. Dessa vez, eu não gritei. Eu fiquei quieta, pois tinha escutado uma conversa da minha mãe dizendo para a amiga dela que o meu pai tinha problemas mentais muito sérios. E a minha tia também tinha. E eu tinha medo de ser internada como louca, sabe? Eu tinha muito medo disso. Mas no dia seguinte, contei tudo de forma bem calma. E foi aí que a minha mãe acreditou. Pois quando eu descrevi essa mulher e a roupa dessa mulher que eu vi para a minha mãe, ela disse que era a dona da cama que havia falecido fazia algum tempo. Mas a mãe dela só se desfez das coisas tempos depois. E a cama foi jogada fora. E no fim, né? No fim, a cama foi jogada fora e eu voltei a dormir no chão. Bom, passou o tempo. Eu estava agora com 16 anos e não via mais nada. Minha mãe adoeceu com câncer. Ficou internada. Quando eu estava me arrumando para ir visitá-la no hospital, eu senti um beijo na bochecha. O beijo deu um estalo muito alto, sabe? Subiu um cheiro de... E subiu um cheiro de hospital, junto com um cheiro de perfume que minha mãe usava. Meia hora depois, o hospital liga, dizendo que ela perdeu a guerra contra o câncer. E eu fiquei sem chão, sem ar, sem rumo. Mas aliviada, pois mãinha veio se despedir de mim. Chorando muito, lembrando disso. Ela veio se despedir com aquele beijo. Era um dia de domingo. O enterro foi no mesmo dia à tarde. Eu não lembro de muita coisa, pois perdi a memória depois do choque. O médico chama de perda de memória seletiva. E que a minha memória voltaria quando eu estivesse pronta. Terceira e última parte, acredito. Um ano se passou. Eu estava agora com 17 anos. Nossa casa agora era de tijolos. Muito simples, mas eu amava. Tínhamos aceitado a morte de nossa mãe. Mas os vizinhos ainda nos olhavam com pena. E outros tentavam se aproveitar. Recebi muitas propostas dos amigos, entre aspas, da minha mãe, para fazer programa com eles. E eu tenho nojo só de lembrar disso. Eu estava tentando um primeiro emprego. E nesse tempo, uma das minhas irmãs tinha se tornado espírita. Assim como o meu cunhado e a família dele. E eu estava de boa. Sem acreditar em nada. Afinal, eu tinha colocado na minha cabeça que tudo que aconteceu quando eu era criança foi coisa da minha cabeça. Que eu podia estar com problemas mentais naquele tempo de criança. E quando estava me arrumando para entregar currículo, arrumando o cabelo, olhando fixamente para o espelho. Ana, a imagem que eu vi no espelho não era eu. Não era eu ali no espelho. Eu sou negra, cabelo crespo, que inclusive na época tinha sofrido ainda um corte químico. Estava bem feio. Mas eu vi uma mulher branca. De cabelo liso, ondulado. Olhei para trás, pois podia ter alguém atrás de mim, sei lá. Mas não tinha ninguém. A imagem que eu vi no espelho foi como se a mulher estivesse dentro de mim. Depois disso, eu sentia um cheiro de carne podre sempre. O cheiro era muito forte. E eu comecei a ver pessoas que ninguém via. E a pior parte, eu comecei a sentir essas pessoas querendo entrar em mim. Até que conseguiram. E eu sabia quando eles iam incorporar, eu sabia. Mas eu não ficava inconsciente. Não totalmente. A minha língua enrolava, mas enrolava muito. Que eu mesma segurava para eu não engasgar. Nossa, ela... Eu mesma segurava para eu não engasgar. Minha irmã chamou a vizinha e ela... A mesma lá que orou na minha cabeça lá na infância. Mas ela... Ela não tirou seja lá o que tivesse sido o que foi que entrou no meu corpo. Ela não tirou. Até então, eu achava que eu estava louca. Igual o meu pai. Igual a minha tia. Minha irmã chamou minha outra irmã e o meu cunhado. Que eram espíritas. Eles moravam em outra rua. E meu cunhado me doutrinou. Foi aí que o que estava dentro de mim foi embora. E daí eu comecei a ficar com medo. Com muito medo. Pois comecei a acreditar em espíritos. Que... Que de alguma forma... Que de alguma forma... Mesmo assim... Eu não entendi. Pois comecei a acreditar em espíritos de alguma forma. Acho. Não sei. Mesmo assim, pedi para me levarem ao psiquiatra. E fui diagnosticada com esquizofrenia. Eu preferia aceitar a esquizofrenia do que a mediunidade. Passei a tomar remédios fortíssimos. Às vezes, Ana, eu não conseguia nem terminar de comer. Eu dormia com a comida ainda na minha boca. de remédio forte. Eu acho que ela estava tomando. Minha irmã abria minha boca e com um pano ela tirava toda a comida. Sofri muito, pois eu não tinha amigos, eu não tinha namorado, todos me achavam estranha e eu ainda conseguia ver e ouvir as coisas que me acompanhavam. Com menos frequência, mas ainda havia. Ainda não acreditava em Deus, mas eu tinha medo dos espíritos. louco isso, né? Até que um dia eu incorporei de novo, tomando remédio que evitava a psicose. Mesmo assim, incorporei e foi tão rápido que eu só consegui dizer à minha irmã vai começar. E ela, sem entender nada, falou começar o quê? E aí baixou um espírito em mim. Foi aí que as minhas irmãs viram que não era esquizofrenia como o meu pai tinha. No dia seguinte a essa incorporação, eu já estava cansada. Minhas irmãs estavam muito, muito cansadas também. Não me deixaram nenhum momento sequer. Eu acordei cedo, tomei um banho e quando fui me olhar no espelho, eu falei Deus, eu não estou te testando. Eu nunca acreditei em você, mas minhas irmãs sim. Hoje eu estou aqui com o coração aberto e pedindo de forma muito humilde. Se o Senhor de fato existir, me cure disso tudo. Se eu não merecer a graça, então, se eu não merecer a graça, então não faça por mim, mas faça pelas minhas irmãs, pois eu vou terminar fazendo uma besteira e elas é que vão sofrer. Eu sei que eu não sou louca, mas eu estou ficando. E desde esse dia, gente, eu nunca mais precisei tomar remédio. Eu fui em outros cinco psiquiatras e eles falaram que o meu diagnóstico foi errado. Minha irmã queria processar o médico, inclusive, mas eu não deixei, porque ele fez a parte clínica dele. Eu cheguei realmente com problemas, aparentemente, problemas mentais e ele tratou o que ele acreditava ser. Ana, eu ainda vejo muita coisa, mas hoje eu sou muito bem resolvida com isso, hoje eu agradeço o dom que eu tenho, mas eu peço a Deus para me direcionar. Não sigo religião alguma, mas sempre socorro os que precisam espiritualmente. Eu não queria ter esse dom, mas se tenho, uso para o bem. Estou exatamente há mais de 15 anos sem medicamento algum. Eu amo a Deus e sou grata à minha família por me apoiar. hoje não moro próximo deles, pois estou passando por uma situação muito difícil, descobri uma doença muito grave e ainda não tive coragem de contar a eles. Não quero ver ninguém sofrendo, mas estou me tratando. Hoje eu entendo que tudo o que passei eu precisava passar. É minha missão, meu karma, meu dom. Ainda não sei o meu propósito de vida, mas aceito o sofrimento que me foi dado. Ainda questiono muito a Deus por muitas coisas, mas questiono sempre mantendo o respeito. Bom, Ana, esse foi o meu relato e um desabafo enorme também. Se alguém passou ou passa por isso, você não está sozinho. Obrigada por ter lido e você é um ser humano de luz. Eu vejo isso em você. Muito obrigada. Veria mesmo se não fosse médium. Beijos a todos que me ouviram e perdão pelos erros e porque o relato ficou grande. Tenho muitos relatos envolvendo espíritos, depois eu te mando. Manda sim, estaremos aguardando. Agora só para mim dar licença. Um beijo para você, muito obrigada. E é interessante esse lance, né, da esquizofrenia, da mediunidade. de como que um médico pode... Eu lembro sempre de um... Tem um livro, acho que do... Gabriel Amort, é isso? Que é os padres, tipo, trabalhando junto com... com neurologistas, com psiquiatras, não sei, justamente por essa... porque o que pode ser espiritual, né, e o que pode ser algum... algum problema psiquiátrico que deve ser controlado, né, e... para não ter essa confusão, porque a pessoa também, se ela não for receber o diagnóstico, sofre com isso, e de repente é uma esquizofrenia, fica achando que é mediunidade, enfim, né, tem que se tomar muito cuidado. Tanto na parte espiritual, de você às vezes vai em alguém que fala, não, você é médium. Na verdade, às vezes não é, às vezes é alguma outra coisa, algo ali psiquiátrico, algo que tem que ser cuidado. E, por outro lado, também, como foi no caso dela, acabou sendo diagnosticado com esquizofrenia, mas, no fundo, não era. Né? É uma situação delicada, que merece atenção. É, não é o padre Gabriel a morte? A morte? Não sei como que fala. Tchau. Tchau.